Olá, é isso aí meus amigos do YouTube, galera bacana, meus amigos de todos os meus vídeos e também os alunos que fazem o curso comigo. Estou aqui respondendo perguntas. Pessoal, estamos dispostos a responder suas perguntas e também retirar suas dúvidas. Amigos, estamos respondendo aqui a várias pessoas que vêm me pedindo socorro aí, socorro. Gente, eu fiz uma brincadeira aí de colocar o meu WhatsApp aí no YouTube e isso aí está difícil de aguentar agora. Não há celular que aguente, sabe pessoal? Meu celular não aguenta mais, meu celular é meio fraco da memória e daí fica louco completamente, né? Então eu preciso até trocar de celular, mas agora não está dando ainda para trocar, porque esse não está aguentando mais, a memória se tornou pequena. Pessoal, eu quero neste vídeo agradecer de coração a todos vocês e mandar a vocês também o meu abraço sincero, com carinho mesmo, porque vocês são muito importantes para mim, vocês são motivo de eu estar gravando, que mesmo muitas vezes sem poder, estou aqui lutando para ensinar, esclarecer e tirar dúvidas. Aqui nós recebemos uma mensagem, ou seja, várias mensagens, de algumas pessoas pedindo para nós ajudar aqui a ensinar como tirar o agitador da máquina, tá ok? O que acontece é o seguinte, pessoal, muita gente sabe lavar roupa e outros conhece de máquina e outros não conhece. Muitas pessoas têm dificuldade para trocar os programas aqui, para mudar os programas, para fazer uma mudança de programação, adiantar funções, colocar uma função diferente, amaciante, performance, enxágue, etc, coisa e tal. Então, são várias coisas. Então, pessoal, eu quero explicar para vocês o seguinte, tem gente aí se batendo, porque ele faz isso aqui, até respondi para um rapaz hoje, que ele precisa chegar lá na máquina dele e fazer assim, rápido, com força aqui, dá um tapa aqui nessa plaquinha, nessas alas aqui, nessas orelhinhas. Expliquei para ele, que se caso de fazer isso aqui, e der bastante volta sem peso nenhum, é porque está danificado esse agitador, ele espana dentro, ele perde as estrias aqui dentro, certo? E daí ele fica, você roda assim, ele fica livre. Quando está ruim, ele não faz esse zzzz, observe que eu vou girar aqui, vai fazer zzzz, olha aí, olha aí, ó. É zzzz, parece um cara acelerando, quando você roda para lá ou para cá, para qualquer lado, tá? E é pesado, roda, mas é pesado. Então, significa que o agitador está bom, que a mecânica está boa, que o sistema está bom. Agora, quando você pega assim, roda, ele faz, roda rápida, toa assim, louco, bem levinho demais, olha aí, que não precisa fazer força nenhuma, só dá um tapa assim, ele gira um monte. Isso significa que estaria danificado a ponta do eixo, o eixo enferrujado, podre, sem rosca, sem estria, ou o próprio agitador, que é isso aqui, ó, o batedor, estaria danificado. Então, o pessoal está encontrando dificuldade. E por falar de dificuldade, eu também tenho as minhas dificuldades. Eu tenho que trabalhar de segunda a sexta para me manter, e manter a minha casa, minha família, os meus compromissos, meus afazeres. Então, pessoal, eu estou ensinando muita gente, e o pessoal está usando o meu WhatsApp, tá, me mandando mensagem no WhatsApp. Eu não acho ruim que mande, claro, só que eu não consigo atender todo mundo, porque é muita gente. Então, eu estou dando preferência para aquelas pessoas que estão fazendo como o Pedro, é, acho que é Favaro, Favacho, algo assim, né? Pedro, não sei de onde você é, Pedro, não lembro agora, né? Mas é mais ou menos assim, Pedro F alguma coisa, tá? Que ele tomou a decisão de, todo mês, me ajudar com pouco, né? Não sei lá exatamente o valor, parece que é 20, 30, 50, algo assim. Então, ele falou que vai me mandar todo mês na minha conta. Já mandou até, já mandou, e mandou até o comprovante de depósito, né? Ele falou que vai mandar aos 20, 30, 40, 50, não sei, para me ajudar todo mês. Porque ele falou, sempre vou ter alguma coisa que estraga em casa, eu vou precisar, né? E num curso é mais compromisso, atrapalha ele também. Então, não quer fazer o curso comigo, no caso, mas vai estar me ajudando igual. Então, eu estou ajudando ele e ele me ajudando. Porque se você deposita na minha conta, é tão fácil, tem lotérica por todo o Paraná, todo o Brasil. Onde você for, tem lotérica, tem caixa econômica. Então, lotérica é mais fácil ainda, você pode depositar em qualquer lotérica. Entendeu, pessoal? Então, se você quer me ajudar, porque você precisa da minha ajuda, para consertar a geladeira, o freezer, o micro-ondas, a máquina de lavar, a centrífica, a batedeira de bolo, a inspirador de pó, a enceradeira, a panela de pressão, a panela elétrica, eu ensino você a arrumar qualquer coisa. Mas eu quero que vocês também me ajudem, certo? Porque eu tenho que tirar meu tempo para ficar respondendo mensagens de vocês. E eu não quero que vocês me levem a mal, mas eu quero que vocês me entendam de coração mesmo. Por quê? Você não vai pensar que você vai fazer um concerto, uma centrífica, aí vai fazer uma pergunta e eu vou responder e acabou. Não. Você, muitas vezes, tem que perguntar para mim como desmontar, por onde começar, como sacar um rolamento, qual peça, qual ferramenta usar, qual rolamento dar certo. Entendeu? Até o aparelho ficar pronto, você já me mandou 20, 30 ou 50 mensagens. Entendeu? É dois, três dias você e eu envolvidos nessas respostas. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem com seus 20, 30 ou 50 aí na minha conta. Eu te mando o número da conta. É só você entrar no meu WhatsApp aí que fica na descrição. Já está lá quando abre o canal Artis Máquinas, né? Você já vê o meu WhatsApp. É bem fácil, né? Então, em vez de você só me mandar mensagem pedindo ajuda, fala, ó, amigo Ruiz, manda o número da conta que eu te mandava então. Então, aí começa a me ajudar. Eu começo na mesma hora a te ajudar. Você nem depositou ainda, eu já ajudei. Apesar que tem gente que sacaneia, que dá mancada. Tem um vivente aí que precisava muito arrumar a máquina, ajudei ele, fiz tudo para ele à distância. Falou, dia 5 eu vou depositar 50 reais até hoje. Ele mentiu para mim. Então, amigos, eu peço que se vocês precisam, eu também preciso. Eu também preciso, certo? Se vocês precisam, eu também preciso. Eu deixo muitas vezes de atender meus outros compromissos para atender amigos que pedem, por favor, me ajuda. Então, tá bom? Então, você entendeu? Tem gente que fala, por favor, me ajuda. Porque ele não tem condições de depositar 20 ou 50 reais para mim, para me ajudar por mês aí, certo? Mas eu não preciso que você deposite todo mês. Mas que pelo menos o mês que você precisa de mim, me ajuda, tá ok? Deposita aí. Fala, ô Ruiz, ô amigo, ô professor, manda o número da conta aí que eu vou depositar 20 para você, certo? Aí eu vou te ajudar, porque eu tenho que trabalhar de sol a sol. Tem dia que eu trabalho completo com a noite o meu trabalho, para poder me manter. Então, eu peço que vocês também entendam isso e me ajudem, tá? Que eu ajudo vocês. Eu ajudo vocês a consertar tudo que você tem na sua casa. Mas você precisa também entender que eu também tenho uma família para manter, tá ok? Então, me ajude, porque eu estou começando agora, não sou rico, sou pobre, sou família pobre e estou pelejando igual vocês aí. Então, não custa vocês me ajudar. Eu ajudo vocês. Evito de vocês pagar para consertar a sua máquina, que talvez vai pagar com 300, 400, 500 reais de conserto. Eu ajudo vocês. E vocês só me ajudam com 20, então tem uns 50 por mês, tá ok? Um abraço. Galera, voltando ao assunto. Vamos aqui. Como tirar este agitador? Eu vou mostrar. Eu vou ensinar para vocês como tirar esse agitador. Porque eu sei que eles estão pedindo ajuda porque não sabem. E eu vou tentar ajudar. Primeira coisa que nós vamos fazer. Já vou mostrar para vocês um segredinho bacana aqui, tá ok? Só para vocês terem uma ideia. Este aqui é um segredinho que eu vou ensinar para vocês como você vai fazer para enxergar que medida é o parafuso que está ali debaixo. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes você não consegue ver o tamanho do parafuso. Se você girar o agitador, olha aqui, você pode girar ele de todo jeito. Você não enxerga o parafuso que está lá embaixo. Por quê? Porque ele está embaixo de uma aleta dessa aqui. Uma pazinha dessa e vai lá embaixo. Então, se você não conseguir enxergar o parafuso e ainda não conhece a medida dele, você pega um espelho. Este aqui é um espelho de carro. Pega um espelho e faz isso aqui. Coloca lá embaixo. Olha lá. Consegue ver aí? Eu não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, mas eu acredito que sim. Olha lá. Eu consigo ver claramente. Se você tiver com o espelho na mão, você vai ver perfeitamente a medida do parafuso. Olha aqui. Olhando assim, dá para ter certeza que é um parafuso de chave L8. Você usa uma L8 ou um pequeno alicate. Se você não tiver uma chave 8, você usa um pequeno alicate. Para você enxergar o lado, o lugar que está o parafuso e também a medida. Um alicate desse aqui, dá para pegar. Se você não tiver alicate, você pode usar uma chave 8. Porque às vezes com a chave L8 é mais fácil. Agora, existem umas máquinas dessas aqui, que o parafuso não é L8. Então, confunde a cabeça da gente. Muitas vezes ela é usada ali dentro de uma chave Allen. Não é L. É Allen 4. Certo? Me parece que exatamente é isso aí. Allen 4. Você usa uma Allen 4 milímetros. A chave Allen. Aquela chave torta lá, igual a torque. Certo? Uma chave Allen. Então, agora nós vamos ver se nós conseguimos tirar com esse alicate. Certo? Vamos tentar tirar com o alicate, só para ver se nós tiramos, se não tiramos, vamos pegar L8. Vamos ver. Esse alicate, ele entra ali dentro. Certo? Então, ele tem facilidade para você pegar o parafuso. Olha aqui, eu peguei ele. E é só girar. Aí tem mais uma coisa. Este parafuso, não é preciso você girar ele muitas vezes. É só umas três voltinhas. E ele já... Certo, galera? É umas três voltinhas. Não precisa tirar o parafuso inteiro. Porque ele é só uma trave, né? É um parafuso, é claro. Mas está fazendo o efeito de uma trave. Então, você dê umas três voltas nele. Ele já solta o eixo, certo? Daí ele já está livre, o eixo do batedor. Aí você pode usar o sacador para puxar o batedor para cima. Ah, e não esqueça que esse batedor também é aconselhável usar um sacador. Porque ele não sai sem sacador. Com alicate não foi muito legal. Então, vamos mudar de jeito. Vamos pegar uma chave L8. Essa chave aqui é uma chave L8. Em alguns lugares chamam chave de biela. 8 milímetros, tá? Então, essa chave aqui é apropriada para isso. Se a gente pegou um esmerilho e passou em volta aqui, para deixá-la mais fina, para entrar dentro do buraquinho, para pegar o parafuso. Porque se ela é muito grossa, ela não cabe lá dentro. Então, a gente fez isso. Certo, pessoal? Então, eu quero dizer para vocês, amigos do YouTube, toda a galera bacana aí que me acompanha, tem gente que perguntou assim, alguém me mandou uma mensagem dizendo, ah, mas será que esse cara aí que grava vídeo, ensina o pessoal, não tem vergonha de pedir para a galera ajudar aí com 20, com 50 reais por mês e dar uma força para ele? Aí, perguntou se eu não tinha vergonha. Eu falei que não. Falei, não tenho vergonha, não. Por que que você não tem vergonha? Não, eu falei, eu não tenho vergonha. Eu falei, pergunta para o pessoal aí do Brasil inteiro, se eles têm vergonha, se eles se sentem envergonhados, quando pedem para me ajudar eles. Que eu tiro horas do meu serviço, dos meus compromissos, para atender eles. Além dos vídeos, né? Ainda eu deixo muitas vezes meus compromissos, para atender a galera aí, que eu assumo como compromisso, né? De ajudar a galera do YouTube aí, de mandar a resposta para eles, ensinar, consertar e tal. Então, eu não me sinto envergonhado, nem constrangido. Então, por que que eu vou ficar com vergonha de pedir para os meus amigos aí, me ajudarem aí quando vão lá na lotérica e depositar um troco na minha conta lá? Seja pouco, seja bastante, o que eles depositarem lá está bom, né? Já me ajuda. Porque eu tenho, chegando a 50 mil inscritos, estou com 48 mil e poucos inscritos. Então, você já pensou? Se cada um depositasse um real, eu não teria mais que pedir nada para ninguém. Teria já uma vida bem melhor, né? Conseguiria gravar vídeos muito melhor e fazer mais qualidade e atender mais gente. Ficar aí o dia inteiro só para atender a galera, né? Só para atender a galera. Porque eu faria. Eu teria moral de fazer isso. Então, pessoal, o meu interesse é ajudar vocês que também lutam para me ajudar. Certo? Olha aí. Não precisa, como eu falei, dar muitas voltas no parafuso. Umas três. E depois, usa essa peça aqui, o sacador. Tudo bem? Então, eu estou contando com vocês e vocês podem contar comigo aí. Beleza, galera? Eu acredito que assim, só no papo, nós vamos se acertar porque eu falo daqui e vocês me respondem de lá, né? Se a galera sentir aí no coração de me ajudar por mês um pouquinho, eu vou poder gravar mais, fazer vídeos melhores e ajudar esse povo, né? Porque o que tem de gente que não sabe fazer as coisas e precisa da minha ajuda. Então, se cada um ajudar com dois, três, cinco reais por mês, aí eu estou feito. Dá para dizer assim, olha, o amigo aqui pode tirar o tempo só para vocês agora. O que estragar, aí vocês mandam a mensagem que ele vai responder. Certo? Aí eu não preciso retirar meu WhatsApp lá do painel, né? Posso deixar o WhatsApp lá para a galera usar, né? Certo, pessoal? Se vocês me entenderem, eu também vou entender vocês. Certo? Vamos abrir um pouquinho aqui, porque o sacanouro está um pouquinho fechado. E deve ser por isso que ele não quer entrar. É isso aí, pessoal. Então, eu peço que vocês entendam aí o motivo da minha conversa nesse vídeo. É porque eu quero ajudar quem me ajuda. Tem alguém que não me ajuda? Que eu ajudo também, é claro. Não nego ajuda para ninguém. Não deve dar uma força para alguém. Mas só que eu quero que vocês também me façam alguma coisa por mim. Certo, pessoal? Eu vou fazer tudo o que eu posso para responder a maioria da galera. Mas se todo mundo aí se dedicar a uma grande parte do povo que é inscrito no meu canal, que curte meu canal, que assiste, dizer, não, vamos ajudar aí. Ele precisa também, porque nós precisamos, né? Então, eu vou ajudar vocês e vocês vão ajudar. Beleza? É só entrar no WhatsApp e pedir o número da conta e depositar lá. Ele manda um comprovantezinho que confirma que você depositou. eu anoto ali você e você tem o mês inteiro para pedir ajuda. Se precisar, eu estou pronto para te ajudar. Tá ok? E vai custar bem barato. Você vai gastar quanto? R$20,00 por mês. De repente, o R$50,00 aí, né? Vai depositar para mim conforme a tua vontade. E você vai poder consertar a geladeira, a máquina, o freezer, o micro-ondas, o forno elétrico, a bateria, o aspirador, a enceradeira, o fogão a gás, o que você precisar aí, galera, da linha branca aí, ó. É difícil que eu não faça. eu só não vou prometer para vocês aí coisas que eu não faço. Tipo, som, vídeo e TV, eu não estou mexendo com isso. Tá? Não mexo com isso. Mas a grande maioria dos objetos aí, é dos, das coisas que eu citei em DTKs aí, eu faço, né? E ajudo vocês. Tá ok? Então, esse vídeo é importante para vocês. Esse é meu apelo. Esse vídeo, acho que vai dar um título para ele. Meu apelo. Certo, galera? Beleza, muito obrigado, então. Olha aí, respostas, amigos. E o meu apelo tá nesse vídeo. Olha aí, galera, você afrouxou aquele parafuso? É dois palitos para tirar esse aqui, ó. Usa o sacador? Agora, vamos ver a cara do parafuso. Tá aí, ó. Chave L8. Você usa uma chavinha L8. exatamente essa chavinha. Tá ok? E não precisa tirar o parafuso inteiro. Você faz aqui, ó. Conta ali. Mais ou menos uma, duas, ou três voltas. Afrouxou três voltas, você pode meter o sacador e puxar. Existem alguns desses agitadores, desses batedores de Brastemp, Consul, que você nem precisa do sacador. Também da Electrolux. Tem alguns que saem com a mão, pessoal. Então, não é necessário vocês, muitas vezes, usar o sacador. Então, sempre que... ... ... ...